A CIDADE NO BRASIL Eu fui no início do ano a fazer o WQS, eu no início do ano comecei todos os dias que eu acordava ou durante o dia eu pensava, eu vou me qualificar. Eu escrevia no meu telemóvel a hora e o dia a que eu dizia. Há dias que uma pessoa acorda e acredita plenamente que aquilo vai acontecer e que uma pessoa vai conseguir fazer. E quando isso aconteceu eu escrevia, 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 eu fui escrevendo e pronto. Eu acho que esse ano estava a ser especial e a mensagem que estava a passar aqui dentro, entre nós, é que me parecia que qualquer coisa iria acontecer. Eu lembro do resultado na parte química, num 3 mil em que ele ganhou, foi o primeiro lugar. Depois ainda teve o Brasil em que salvo erro teve um quinto lugar que também ajudou as pontuações. Eu fui com ele ao Brasil, ficámos num quarto mínimo, com uma televisão que só tinha aquele domingão, só conseguimos apanhar o domingão. E eu nunca tive tanto em silêncio, estávamos deitados o dia inteiro, só saímos para surfar. Quando a terra girar, uma volta inteira. Quando acabou a etapa, ele ficou em quinto, eu fui mais cheio para o avião e disse-lhe, acredita que o Havaio vai trazer coisas boas. Eu acho que depois do Brasil, disse-lhe, ele vai agora para o sítio perfeito. A parte da coisa com o Fred é que ele é um surfer de poder. O seu melhor surfer é feito em waves que adequam esse estilo de surfer. É como eu vi isso. Fred tinha que ter de se em torno de rosto até o final do ano do ano. Ou até o local que suportam o seu surfer. E é exatamente o que aconteceu. Você distribuiu a fraction in sections Que lefta me to question My return Of tension Severing Everything It takes time and money What time is money? And you don't love me, honey And the time is money And you don't love me, honey And the time is money And you used to love me so And you used to love me so This is the Hawaiian Pro, the first stop for the 2016 Vans Triple Crown of Sun. Here we go, red surfer, Frederico Morais, the big man from Portugal, big, huge, out the back turn, another one right behind it, looking for more on the inside ball, bangs it away, comes down. A 9.77 drops in for Frederico Morais Look out behind it, Frederico Morais, straight up on the left. All right, here we go, Frederico Morais, will dish me. We made love on the floor, I see you in a wall. We're not even on the edge of our seats anymore, we're standing up, waiting for the score. 0-1, off the mark. What more could he do? That was as close a finish as you could possibly have. I've never seen that in my life. I was really upset that he didn't win that event, to be honest. And everyone was all like, yeah, second place, how cool, like, just beaten by John. I didn't give a rat's ass. I believed he won that trophy, and I had a tantrum in the competitors' area. I kicked the water bottle, and they got all upset with me, and I was like, why are you upset? When I jumped to 10th, I got out of the water, we saw the ranking, and I was in 10th, Ryan was in 9th, and I was like, I'm not going to believe it. Yeah, sport's a funny thing, isn't it? You know, it's a funny thing. You know, just when you feel like you should be doing these ones, you don't. You've got to put your hands in your pocket, let's keep it on the down-low, let's keep working through this. And yeah, it wasn't done, you know, it wasn't done. Welcome, surf fans, to the final day of the Vans World Cup of Surfing. The first night was a difficult hit, a really sad hit, but my fault was that I was kind of nervous, kind of pushing back. And then the hit ends, I pass, and the dog comes to me and says, if you're going to surf like this, you're not going to enter. If you're going to surf like this, you're not going to enter, forget it. It's impossible. You're going to lose the next round. I knew where he was, but I felt my job at that point was to keep that away from him. I think it's a real danger to start thinking too far ahead, you know? It's a trap. All right, Federico Mareas, this is for his season. Looking for... He does a 4, and I know I'm going to need a score. I know I needed, even not knowing that he had made the score, I knew I had to improve my score. A 4, any person can do. And then when a person is losing, a person starts to think. Federico Mareas now. He's a 4, 6, 5. All the round now has come back to start. I would have liked to see him tag that end section. He's got time. 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 And he started to be marked. He's got time. Not me for a bit. I go deep to peak and sunset. One 혁 who's called point. I go, 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 go. There's a closeout. I send it. The big jump. I end up and I'll get a pair of dog. I go to the dog and the dog says, I feel like it will be. I feel like it will be. This is the end, and you give. E aí, foi, mas eu estou gostado agora falar. Eu estava muito orgulhoso. Eu acho que há fotos lá fora e eu vejo mais feliz do que ele. Eu dou uma fotografia dele próprio, uma selfie, muito satisfeita. E isso é bem, conseguimos, conseguimos, todo o trabalho deu resultado e estava super feliz. É estranho, é uma mistura de sentimentos. Uma pessoa que está feliz, ao mesmo tempo parece que não está a acontecer nada. Ao mesmo tempo parece que já sabíamos que ia acontecer. E aí, eu digo que o senhor não deve se dar. E aí, eu quero dizer que o senhor nunca a senão estava estava. Você pode usar isso como coragem. Ele não está medo de fazer o trabalho, de chegar onde ele quer estar. Ele se coloca fora para fazer isso. Ele toma o critico, ele não gosta. Mas ele toma o critico e ouve para isso. Quanto maior há a pressão, maior há o desejo, mais ele tem prazer em fazer o que está a fazer. Portanto, isso realmente não é fácil. Todo mundo sendo ligado ao desporto, ao treinamento, não é fácil apanhar atletas assim. Eu acho que no desporto tem que ser muito frio e baixar à terra rapidamente. Eu acho que é um erro enorme dizer que vamos ser campeões do mundo, vamos ser top 5. Todos querem ser top 5, todos querem ser campeões do mundo. Agora, aquilo que eu sei é que ele tem de trabalhar, tem de treinar. A expectativa de ser alta é muito boa. Se não houver expectativa alta, é impossível achar o topo melhor. Nós temos de saber aquilo que representamos para as pessoas e as expectativas que as pessoas têm em nós. Estamos a representar Portugal, a comunidade do surf em Portugal, os apaixonados pelo surf em Portugal. E temos de fazer da melhor forma, da forma mais educada e, acima de tudo, da forma mais autêntica e mostrar aquilo que nós somos e aquilo que Portugal é. Eu sou a pessoa mais feliz do mundo a fazer isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.